Música Nesse forró a gente tem vergonha Tudo é saragadinho, aqui tem muito lampiá Aceso, aqui tem muito lampiá Apaga o lampiá, acende o lampiá Que a dança só é boa na escuridão Apaga o lampiá, acende o lampiá Que a dança só é boa na escuridão A mulherada tá pegando fogo Tá que nem uma fogueira pra queimar meu coração Acesa, pra queimar meu coração Apaga o lampiá, acende o lampiá Que a dança só é boa na escuridão Apaga o lampiá, acende o lampiá É dança só é boa na escuridão A gente dança, mas cadê coragem E pegar você, morena, e dar um beijo no salão Morena, e dar um beijo no salão Morena, e dar um beijo no salão Apaga o lampiá, acende o lampiá Que a cor da saúde é boa na escuridão Apaga o lampiá, acende o lampiá Que a dança só é boa na escuridão 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 Que a dança só é boa na escuridão